Música Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo e minha avó E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Fica com a gente que tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus E um cotô, um cotô aqui no Estadão do Goiás, meu filho É, Estadão do Goiás é o palco do momento E a passarela, aqui agora nesse exato momento, a GO080, positivo operante Vou fazer o seguinte, eu vou virar vocês na frente inteira Porque nós vamos atravessar a Goiânia e Goiânia tá logo ali na frente, beleza? Ó Goiânia tá ali na frente, tá dando pra ver ali os edifícios, né? Os prédios e tal Eu tô conseguindo ver, mas na câmera eu acho que não vai conseguir captar Porque tá meio embaçado Tá meio embaçado o tempo Muito nublado, sinta com a névoa lá na cidade Choveu aí essa noite, graças a Deus E quando estiver passando ali em Goiânia, eu já volto Bom rapaziada QR 080 Aqui uma GO, né? GO, é uma estadual, né? 080, cidade de Goiânia O centro tá ali, ó O centro de educação Gente, a direita Não é mesmo que eu tô falando não Paranápolis O região central ali de Goiânia tá ali, ó Vamos pegar aqui a rotunda Pra esquerda Faça uma curva levemente à direita Pegue a terceira saída Vamos pegar a terceira saída Saia da rotatória para a rampa Nessa direção aqui É a primeira vez que eu tô passando Primeira vez De lá pra cá Já passei duas Prepare-se para entrar em uma rotatória A 1,3 quilômetros A avenida É a 0,60 agora 0,60 Avenida Perimetral Norte Tem uma rotatunda aqui na frente agora, né? Uma rotatunda Céu aí Meio que nublado Temperatura 25,5 graus Tá gostoso Tá agradável Nossa altitude 703 metros Só estamos subindo, gente Só subindo Você tá louco Barbaridade Só estamos subindo E a média só descendo Tá 1,6 agora Km por litro Ah, muito obrigado Será que é a área sujeita a trânsito lento E paradas repentinas Atenção, atenção Em 200 metros Na praça do Expedicionário Pegue a segunda saída Para BR-153 Entre na rotatória E pegue a segunda saída Aeroporto, rodovia BR-153 Pegue a segunda saída Preneira Esse muro aqui já é do aeroporto Não, mas pelo amor de Deus Esse pedaço que o assalto dá uma negação, viu? Pelo amor de Deus Terrível, terrível Esse muro que vocês estão vendo aí na direita aí Já é do aeroporto Prepare-se para fazer uma curva levemente à direita A 2,5 km Falta aí por volta aí de 780 km aí pra Cordeirão Amanhã Amanhã não estaremos lá Em nome de Jesus aí Quero estar lá antes do almoço Antes do horário do almoço Vamos ver se eu consigo dormir ali pro lado de Barretos Hoje ainda Até tem que ser hoje, não pode ser amanhã Ver se eu fico lá pro lado de Barretos Ou então Chega ali em Barretos A rodovia fica toda duplicada Desce o bambu ali Até chegar lá no Cordeirão Mas não vale a pena não Melhor parar e descansar Olha a pena Esse pedaço aqui da onde eu dormi até aqui Pra essas bandas aqui A gente perde muito tempo A estrada é muito pesada Muito sobe e desce Sobe e desce Mais subida do que descida Só barranco Só Subida forte mesmo É tanto que minha média tá em 1.6 Tá ruim Mas vamos ver se a gente consegue recuperar alguma coisa aí pra frente E ainda passa aqui nessa Pedaço ruim aqui em Goiânia Aqui dentro de Goiânia Semáforo e rotunda aí Quebra a mola aí Ajuda mais ainda a piorar a média, né? É o jet ski aí, ó É o jet ski aí Ah, papai Vamos lá, né Descorregando aqui no carro do Goiânia Parado, vai fechar Não vai dar até aí, ó, viu? Fechou O caminhão é grande, mas é melhor parar É muito semáforo Semáforo subindo aqui igual esse aqui ainda Pelo amor de Deus Aí forma o famoso funil lá no tanque, né? O famoso funil Hum, hum, hum Vamos pegar aqui a BR aqui em cima 153 Lá pra trás, lá a gente sai da 153 Entra na 080 Pega essa 060 Depois entra na 153 aqui de novo Se a gente continuasse direto pela 153 A gente ia passar lá em Anápolis, né? Aí é Anápolis Mas a rota que eles dão é essa aqui É capaz que é mais perto, né? A 300 metros Faça uma curva levemente A direita Nossa senhora Em 200 metros Chegaremos ao destino É ele É ele O quebra-mola Chegamos Chegamos Sinal de GPS perdido Siga na direção leste na BR-060 Em 50 metros Na rotatória Pegue a primeira saída em direção a Itumbiara, São Paulo Em 200 metros Em 200 metros Pegue a rampa de acesso a BR-060 BR-153 Sim senhoras Tem que falar sim senhoras, né? Porque são duas aqui falando na minha cabeça Barbaridade Pegue a rampa de acesso a BR-060 Continue na BR-153 por 9 quilômetros Agora vai dar aqui uns 25 km aqui De perímetro urbano aqui De Goiânia De Goiânia E a parecida de Goiânia, né? É tudo junto Quase praticamente misturado Pena que tá meio embaçado ali Pro lado cedo da cidade, cara Que é bonito, tá? É bonito a cidade Tudo que eu passei aqui Filmei de lá pra cá, né? Mas daqui pra lá é mais bonito Olha, ó Se eu fosse ir pro avião agora Eu pegava aquele direito, ó Se eu fosse embora de avião Olha, ó O aeroporto tá aí O centro da cidade tá lá Quem mora com esse prédio alto lá Só fica aqui Admirando os aviões aí Pra cima e pra baixo Tá fazendo ampliação aí Do aeroporto A um quilômetro A um quilômetro Mantenha a esquerda Tá muito embaçado Esse caminhão que tá me atrapalhando aqui, né? Nossa visão Mantenha a esquerda Atrapalhando a nossa visão Esse grandeleiro Carapão Dirija 5,9 quilômetros Goiânia Goiânia Oi, e aqui Nossa O caminhão Pegou fogo aqui Sei lá Tomou e pegou fogo Não sei Tá ali os bombeiros E o trânsito Tô carrado aí Que bagaceiro Espero que o motorista Esteja bem Miser Vou agar lá o trânsito Tô caralho Tô caralho Amarei a fumaça Chegar pra cá Não vou dar contrapassar ele Mas Morro aqui agora Morro Olha o trânsito todo agarrado lá de lá Ô manzana Pé de manga carregadinha As mangas tão maduras Aí Que beleza Prepare-se para Manter a esquerda a Três quilômetros Rapaz Temido mesmo Seper Que zalém mesmo Sei Que birthday Que 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 Ué, você também me ultrapassou e já tá peidando aí, né? A cidade tá pra ir, ó 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 Goiânia, Goiânia é a capital do sertanejo, o pessoal fala, né? O pessoal aqui gosta muito do tal do piqui, piqui é uma frutinha amarela, né? Acho que tem que ter cuidado pra não comer, não Quer dizer, experimentei um pedacinho ali, só arranhei ela só Ó, que pedaço de móvel aqui, ó Caiu aí da mudança, ó Caiu da mudança aí Você tá doido de perigo Mas experimentei um pedacinho dela só Eu particularmente não achei graça, não Agora eu coloquei um pouquinho do caldo, né? Fazer um pouco com o caldozinho O caldozinho eu gostei, ele coloquei no arroz Mas você tem que ter cuidado pra comer aquela fruta que tem espinho saindo lá O caldozinho eu gostei Tal do piqui Pamonha também, eles gostam muito de pamonha Aqui vem muita barraquinha de pamonha aí pras BR afora aí E aí E aí E aí E aí E aí Mantenha a esquerda Mantenha a esquerda Em 200 metros Continue em frente para permanecer na BR 153 Estádio Serra Dourada Vai aí Continue em frente para permanecer na BR 153 Esse prédio é um prédio Continue na BR 153 por 14 quilômetros Dirija 5,9 quilômetros Estádio Futebol, olha Serra Dourada Que prédio atrás desse aqui Nossa, os caras estão movinhando agora aqui Atrapalhando essa visão aqui dos prédios, né? Eu não posso perder minha inércia não Eu não posso perder minha inércia não Eu não vou груbo Que viva Aô Goiânia Eu vou opar Dodge Ram aí, ó Jeep Dodge Ram As motorkas Trip Drive 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 Que é Drive que fala, né? As inglesas Rapaz, mas que um monte Dodge Ram aqui embaixo, olha aí, meu Deus Ai, Jesus, acende a luz Caldas Novas, 160 quilômetros Estou com saudade das Caldas Novas, tá? Um lugarzinho gostoso, tá? Aqui vem eu vou lá, esse ano não vou não Aqui vem eu vou lá Caldas Novas Gabão Olha, você vê? Cara, andando a 50 por hora Na via expressa dessa Caldas Novas É pra acabar com o piquinho do Goiás e o queijo de Minas Agora acelera É, 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 é demais, só Agora é Daqui a pouco vai passar ali naquela guitarra, né, guitarra gigante Tá bem, nós estamos passando aqui tranquilo, de boa, sem muito trânsito Prepare-se para manter a esquerda a 800 metros Sim, senhora Hoje é sabadão Sabadão A 300 metros, mantenha a esquerda Mantenha a esquerda Aqui na 153 O trânsito tá fluindo bem A 80 metros, mantenha a esquerda Prepare-se para manter a esquerda a 800 metros Quarentinha só 35 A 300 metros, mantenha a esquerda A guitarra ali A 80 metros, mantenha a esquerda A guitarra ali, aqui deve fazer barulho, hein Você tá doido o motorista Dirija 1,5 quilômetros Music Hall, o nome aqui do lugar, hein Music Hall E aí E aí E aí E aí Prepare-se para manter a esquerda a 800 metros. O lasqueira, tem um radar aí, hein, doidão? Meu Deus, desceu aqui agora um milhão. Prepare-se para manter a esquerda a 800 metros. A 300 metros, mantenha a esquerda. A 80 metros, mantenha a esquerda. Dirija 1,1 quilômetros. Prepare-se para manter a esquerda a 800 metros. Deve nublado pra caramba. Tá aqui nublado, mas não é pra chuva, né? Tá carregado, nuvem carregada, tá? Só nublado, normal. 25 graus. Aqui no Goiânia. A 300 metros, mantenha a esquerda. Tem radar aqui nesse pedaço também. Esse é o talô. A 80 metros, mantenha a esquerda. A 300 metros, mantenha a esquerda. Já tô aqui, Matinho. Já tô aqui na esquerda. Ficou a ele que ficou no retrovisor, né? Eu vou fazer o seguinte, então. 80 metros, mantenha a esquerda. Pronto. Posso falar? Posso falar? Bom. Aí, ó. Dirija 2,6 quilômetros. Mantenha-se a esquerda para permanecer na BR-153. Tá bom. Agora eu posso falar. Não posso? Posso, né? Tá bom. É diretamente aqui da BR-153. No Estadão do Goiás. Aqui na cidade de Goiânia, que acabou de ficar aqui. Não retrovisou. Tem a esquerda para permanecer na BR-153. Tá bem, né? Tá bem. Eu me despeço de vocês. Foi só falar da trafitação que começou. A BR-153 por 183 quilômetros. Eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão para cima para fortalecer nossa amizade cada vez mais. Mas lembrem-se, se for beber, não diria só dirigir, não. E tudo de bom. Para quem acompanha o Marcão, para quem acompanha também, Marcão Estradão no Instagram e no TikTok. Forte abraço. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E beijamos o coração. Aí, ó. Parecido de Goiânia. Perito urbano. Tchau. Obrigado. Deus abençoe. Tchau.